Olá, nós estamos aqui para apresentar para vocês o projeto de extensão da UNA, Soluções Inovadoras para a Rede de Ensino Público de Contagem. Esse projeto conta com os alunos Camila Alves, Vitória Ketlin, Isadora Almeida, Lucas Brito e o Túlio, que caiu a internet dele, desculpe, por favor. E eu sou a professora Kaui Chihara Tamekuni, que desoriento sempre os alunos. Vai ser um prazer agora, eles irão apresentar para vocês. O Lucas queria contar para a gente qual é o objetivo, mas, por problemas técnicos, seu áudio e vídeo acabou sendo desabilitado. Nosso projeto tem o objetivo de trazer para a Prefeitura de Contagem formas de inovar e auxiliar no ensino e as metodologias cada vez mais ativas para dar autonomia e o pensamento, a liberdade e o pensamento crítico dos seus alunos. Nesse momento, como eu trouxe a discussão para os nossos grupos, os alunos aqui tiveram uma ideia famosa. Pegaram uma dor real dos estudantes para pensar na solução. E agora eu passo para a Vitória poder apresentar qual foi essa grande dor. A gente escolheu a Física justamente porque todos nós nos identificamos ter maior dificuldade nessa matéria e também porque a gente reconhece que a maior parte do ensino médio tem maior dificuldade em Física também. E, além disso, a gente reconhece que os próprios professores têm uma certa dificuldade de fazer esse ensino ser mais claro para os alunos. Então, a gente, por esses motivos, a gente escolheu a Física. Boa noite, gente. Eu vou explicar um pouco sobre esse projeto. A gente pensou e pegamos um dos assuntos iniciais no ensino médio, que eles vão poder ser distribuídos durante o primeiro, segundo e terceiro ano, que é sobre pêndulo. Depois, quando a gente criou essa ideia, a gente montou todo um passo a passo de como que poderia ser entregue para os alunos. A gente pensou num jogo que pode ser desmontado e os professores vão poder guardar ele para poder ser utilizado de outras formas e poder ensinar, às vezes, até outras matérias. Vai de acordo com a criatividade do professor. A gente também vai estar entregando um folheto com algumas ideias de conteúdo e de formas de usar esse pêndulo. Ambos os pêndulos são feitos de madeira. A base é feita de madeira. Eu usei aqui, né? Nós usamos ferro de varal, usado, chamado também como fio de varal, como estrutura, fio dental ou linha para costura, cola quente e as bolinhas de buque. O pêndulo de Newton, na verdade, não foi criado por Newton, né? Ele recebe esse momento, esse nome, por demonstrar a conservação do momento, da energia e das leis físicas estudadas e demonstradas por Newton. Então, vou fazer uma demonstração aqui nesse primeiro pêndulo. Eu acredito que as bolinhas parem mais rápido, as bolinhas de Budden param mais rápido aqui, porque as bolinhas são bem leves. é diferente do pêndulo de Newton, que é demonstrado por bolinhas mais pesadas. O Mini Física Lab oferece também a oportunidade de que o professor explore a construção do pêndulo simples e, como Camila ressaltou, que também explore diversas leis de Newton ali, como ação e reação, num pêndulo simples, que ele possa trabalhar com oscilação, com a ideia de massa, com a ideia de gravidade, em propostas de hipótese, geração de hipótese para o aluno. Serão oferecidos outros materiais, além das bolas de gude, além do fio encerado, como fios de cobre, como fios mais grossos, fios mais finos, bolas com massas diferentes, para que os alunos possam trabalhar com alturas diferentes dos seus pêndulos, com massas diferentes, verificar qual que é a absorção de energia, como Camila propôs ali, na hipótese que ela desenvolveu, e os grupos compartilharem entre si suas ideias. O que nós colocamos como sugestão para que o professor faça é, ele coloca uma pergunta, e os alunos criam as hipóteses de resposta, as hipóteses mais acertadas, o professor premia, de alguma forma, estimulando ali, o desenvolvimento de um pensamento crítico. Cada professor tem autonomia na sua sala de aula para desenvolver seu conteúdo e as perguntas de maneira mais adequada para a forma que ele sabe o que ele vai direcionar e o que ele deseja como uma meta de compreensão. Nós queremos mesmo que o aluno ele possa pensar, ele possa refletir, e ele tenha capacidade intelectual de desenvolver um pensamento crítico. Esse é o nosso maior desejo. Nós agradecemos todos vocês e tenham uma ótima noite. Obrigada. 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 Obrigada.